Música Diz aí pessoal, Super Timotec aqui trazendo mais um vídeo galera, nós estamos aqui hoje em Harry Potter e a Câmara Secreta Muita gente deve ter visto que eu postei uma série nova de Harry Potter e a Pedra Filosofal Porém, muita gente também, como eu falei no vídeo, percebeu que a série, ela não estava uma série comum de Harry Potter Ela estava totalmente com as resoluções lá em cima, porque o que eu fiz? Eu botei o mod de widescreen, certo? No jogo Eu troquei o render do jogo, que o render do jogo ele é em Direct 3D Então o do Harry Potter eu troquei para DirectX Eu troquei para DirectX 11, mas na verdade ele trocou para o OpenGL Mas não tem problema E eu fiz a mesma coisa nesse Harry Potter aqui Então eu usei o mod de upscaling das texturas Então as texturas elas estão todas muito, muito altas O gráfico está muito bom Eu ativei também o reshade com alguns aqui Não muitos, porque senão o jogo fica muito feio Mas eu ativei alguns aqui que deixam o jogo incrivelmente bonito Sem contar com o upscaling das texturas E o mod de 1920x1080, que é o 16x9 Que é o 1080p, né? E cara, eu vou dizer para vocês Tem alguns bugs que nem algumas lareiras vão ficar bugadas Por causa do lance Do FPS Mas mano, olha só Eu vou mostrar para vocês Olha a qualidade das texturas Elas estão muito, muito lindas Não é apenas uma textura borrada Você consegue ver claramente O baú Bonitinho, cara As texturas da parede As texturas do chão Esse chão aqui, mano Ele está muito lindo E eu não sei se vocês perceberam Que a gente tem ali O jogo está rodando em DirectX11 Mas cara, vocês podem ver Que a gente tem um pequeno shaderzinho no jogo Que ele adiciona quando você bota o upscaling Ele não só adiciona o upscaling Como ele adiciona um pequeno gloom Um pequeno bloomzinho E ao mesmo tempo ele adiciona também Esse pequeno ray tracingzinho aqui Apesar desse Radiante GI Ele dá um grau nisso Eu botei também o FX e o SMAA E o gloomão pra poder dar Pra poder deixar o jogo do mais top possível Tá ligado? Ficou muito, muito foda Harry? Harry? Olá, jovem Potter Indo para a sala comunal, não é? Não era pra acontecer isso Mas tudo bem Ahm, ok Mas tipo, cara As texturas elas estão muito, muito lindas Muito lindas, cara Tipo, se tu andar aqui Pra quem já jogou esse Harry Potter Tu consegue ver que o jogo Tá com o gráfico mais bonito Tu consegue ver as texturas Tu consegue ver que, ó A luzinha, ó Ó a luzinha, a luzinha, a luzinha Olha ali, olha o chão Olha ali, ó A sombra da menina andando Olha só a sombra do... Olha a sombra ali no chão Então, cara Tá muito lindo, velho Tá muito foda Deixa eu vir pra cá um pouquinho, ó As luzes também Tão com uma textura Tão mais bonitas, cara Então, assim Tá muito, muito, muito bom, tá? E daí, além disso Eu vim perguntar pra vocês também Se vocês querem que eu traga Uma série desse Harry Potter também Porque pra quem segue o canal Por bastante tempo Sabe que eu fiz uma série desse... Nossa senhora Olha aqui, velho Eu não tinha visto isso aqui Olha só isso, velho A gente consegue ver Scurge na parede, mano Que incrível, mano Meu Deus, velho Tá muito foda Olha isso, mano Não é bem o Ray Tracing Mas é tipo o shaderzinho Que ele dá reflexo das paradas E, cara Isso faz toda a diferença no jogo Dá uma diferença muito alta, cara Muito, muito, muito alta Eu fico de cara com isso, tá? Sai daqui Mas se vocês quiserem Que eu traga uma série Olha só Olha só como eu tô bonito Olha como é que eu... Olha, cara Olha a qualidade da textura Do rosto do Harry, velho Olha como O rosto do Harry é vívido Ele é bonito Ele tem um gráfico alto Tu consegue ver tudo Tu consegue ver As... Tu consegue ver as texturas Tu consegue ver os detalhes, cara É muito bonito Não é apenas uma textura borrada Como era antes, tá ligado? Sem contar também Que tipo, cara Tá muito bom Tipo, olha só Ele tem luzes, tá? Ele tem um gloomzinho O bloom Ele tem um bloom muito bonito Olha lá, Hermione me esperando Ele tem um bloomzinho Que eu coloquei Quer dizer O jogo já tinha um bloom, né? E eu coloquei outro bloom Pra ficar mais interessante Aí do jogo Certo? Ficou lindo Ficou muito foda O chão, cara Olha só Olha a textura disso aqui, cara Olha essa coisa linda Olha só essa textura aqui Pra quem viu A minha série de Harry Potter E a Pedra do Filosofal O upscaling das texturas De lá Não é tão bom Quanto o daqui, tá? O daqui ficou muito Muito, muito foda Tem esse quadro aqui Lá E, cara Esse quadro aqui Tá totalmente em alta definição, tá? Todos os quadros Tudo no jogo Ele tá totalmente Em alta definição, tá? Então, se vocês quiserem Que eu traga uma série Desse jogo Porque da outra vez Que eu trouxe Eu trouxe lá em 2018 E o jogo não tava Com esse gráfico bonito Então, conforme vai passando o tempo A gente consegue descobrir Coisas novas no jogo, tá ligado? E é isso que eu gosto De trazer Pro jogo Eu gosto de trazer Essas coisas novas Ainda mais que deixa o jogo Muito, muito, muito bonito Muito, tá ligado? Muito foda Uma das outras coisas É isso aqui Quando você sai Dali de dentro Você não conseguiria Ver isso tudo aqui Como você conseguiu Você provavelmente Conseguiria ver Tipo, só um quadrado Assim Onde nem apareceria muito O céu E aqui a gente consegue Ver o céu claramente A gente consegue ver Tudo em volta E, cara Apesar de tá Meio borrado Porque a textura Dessa Desse fundo Ela não é muito boa, tá? Ela não é tipo A textura melhor do mundo A gente consegue ver O que tá acontecendo A gente consegue ver Que é uma coisa bonita Tá ligado? Então, mano Olha só a textura Dessa aqui, cara Tá muito foda É como se tivesse Um filtrozinho, sabe? No jogo, basicamente Tem alguns Errinhos Aqui e ali Mas, cara Sinceramente No meu ver Tá muito, muito, muito bom Aqui, ó Uma das coisas É Essas árvores Que, tipo Naquele No primeiro Harry Potter Ela ficou ainda Meio borrada E nesse E nesse aqui Você consegue ver Que, tipo Tem uma caprichada Na textura Aqui tá esticada Porque é assim mesmo Mas aqui no chão, cara Tu consegue ver Que, tipo Tá caprichado Tá ligado? Não tá uma parada Malfeita Tá uma parada Tipo assim Muito, muito Bem feita Tá ligado? Com um upscaling Muito brabo Principalmente as folhas Que também Naquele primeiro Ela tá borrada E aqui Ela tá Bem bonita Aqui dentro A gente tem alguns Personagens Que a gente pode Dar uma olhada Tá vendo? Os professores Eles estão bem bonitos Bem definidinhos Bem tops Tá ligado? Então assim, cara Tá muito bom, cara Tá muito, muito bom Olha a Hermione, cara Todos os personagens Estão muito, muito bem feitos O upscaling Tá muito perfeito Então eu venho aqui Deixar pra vocês A sugestão Onde vocês quiserem Eu posso trazer Uma série do zero Deste Harry Potter aqui Porque, cara Do jeito que ele tá Ele tá maravilhoso Vai ser muito gostoso Jogar ele desde o zero Com esse gráfico aqui Maravilhoso, tá? Com o chão Tudo bonitinho Com tudo Maravilhosamente Bem, cara Tá muito bom Sério Eu vendo Eu fico de cara Vendo essas texturas Porque, cara Realmente Fica muito lindo Assim, tá? Muito, muito lindo Vamos tentar ir lá Pra Vamos lá Na loja do Vamos lá Na sala de De poções Vamos ver como é Que é o negócio Olha só Como o shaderzinho Faz a diferença, cara Como a gente consegue Ver o shaderzinho Trabalhando Vamos dar aquela pulada Aqui Pra fazer a Hermione Se atrasar No negócio Agora prestem atenção Hoje vocês estão prestes A aprender Como misturar Uma das poções Mais úteis A poção Wiggenweld Ah, mas a Hermione Teleportou Aí eu andei Porque demorou Pra Hermione chegar Potter Você acaba de se oferecer Para mostrar ao resto Da classe Como ela é feita Vem aqui já Vem aqui já A poção Wiggenweld Vai restaurar Parte da sua energia Apenas um frasco É capaz de curar Os mais graves Ferimentos Nessa arca Estão os dois ingredientes Da poção Wiggenweld Muco de verme E casca de Wiggen Pegue-os Olha a arca Velho A arca É uma das coisas Mais lindas Agora Suba na banqueta Perto do caldeirão Tente não cair dentro Não o quero contaminado Olha só Olha só isso aqui Isso aqui Nossa, velho Nossa, nossa Peraí, peraí Olha só essa Arca primeiramente Olha a arca A arca Ela é desde o Harry Potter 1 Tem essa arca aqui Olha como ela tá linda aqui Velho Ela tá totalmente clean Texturinha de madeira bonita Toda a textura É uma texturinha muito, muito foda E esse negócio aqui no quadro A gente consegue ver que a textura Ela tá Não tá totalmente clara Mas tipo A gente consegue ver claramente O que tá acontecendo Porque no primeiro Harry Potter Ele também não teve um bom trabalho De poder Dar um upscaling Nessa textura aqui E cara Ficou muito foda Ficou muito, muito, muito foda Aqui Nesse Essa Esses Essas estantes também Tem uma textura muito bonita Eles deram um upscaling legal Ficou massa também No Harry Potter 1 O que eu gosto do Harry Potter 2 É que ele puxa muita coisa do 1 Então fica muita coisa muito bonita no jogo Vamos fazer aqui o negócio Obrigado Obrigado Chato pra caramba, hein? Bora Cara, que textura gostosa, velho Que lindo ver uma Uma cutscene nessa textura, velho Oh, não Oh Oh Caralho Caralho, a água, velho Que lindo, velho Tô muito foda Isso desenhado Nossa, essa Madame Nora Tá estranha, velho Ai, isso é horrível O que está acontecendo? Oh, meu Deus 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 Inimigos do herdeiro Temam Vocês serão os próximos Sangue ruins Olha o Dumbledore chegando ali Ela foi petrificada Mas como? Não sei dizer E agora? Gostaria que todos voltassem aos seus dormitórios Não há mais nada para ser visto por aqui Vamos, Harry O professor Dumbledore está certo Não há mais nada para ser visto aqui Tem sim, meu brother Eu quero ver tudo Acho muito bom quando a cena demora para carregar Todos ficaram perturbados com o ataque à Madame Nora E as palavras escritas na parede Os rumores e especulações se espalham Hermione, em particular, ficou bastante afetada Rony e Harry tiveram certeza de que ela estava preparando algo Mas o que quer que fosse, ela permaneceu calada Tem que falar, sua desgraça Precisamos ir para a aula de feitiços, Harry E eu tenho uma ideia Uma ideia a respeito de quê? A gente devia perguntar sobre a câmera secreta para o professor Flitwick Ele deve saber alguma coisa, vamos? O maluco é inteligente Mano, na moral, velho Eu falo de novo para vocês Se vocês quiserem uma série Ah, é você Ah, é você Se vocês quiserem uma série desse jogo aqui, cara Com essas texturas em HD Em alta definição Com esses shaders que eu coloquei, cara Deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou Eu vou Com o maior gosto Do mundo Fazer uma série para vocês, tá? Porque, cara Na moral Eu estou achando maravilhoso, tá? Ter essas texturas, tá? A cutscene fica muito mais linda Fica tudo maravilhoso, cara Sério Eu achei muito bom Olha só, cara Muito bom Tipo, óbvio A gente consegue ver que tem Alguns resquícios Tipo, de Beleza Isso aqui foi botado no upscaling Mas, tipo, mesmo assim, cara Mesmo assim, fica muito, 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 muito lindo Então, ó Ah, droga, Potter Vou te pegar Cadê o Vamos ver a cara do Filt Em alta definição Olha só, mano Dá para ver claramente o rosto dele Não é uma parada borrada Voltando a quebrar Propriedade de valor da escola Eu disse Mexa-se Aqui tem o quê? Olha só A câmara secreta foi aberta Inimigos do herdeiro Cuidado Olha como está em alta definição Essas escritas, velho Que coisa foda Que coisa linda, mano Sério Nossa, deixa eu entrar aqui Vamos dar uma olhada no professor Flitwick Nossa senhora Depressivo como sempre, hein Mas, cara Na moral Vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Olha as paredes, cara Que coisa mais linda, mano Você consegue ver claramente as escritas Então, aquele negócio que eu falei Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu queria mais trazer Era mesmo isso Depois que eu vi essa textura Eu fiquei, cara Ficou incrível Eu preciso mostrar pra galera Como ficou foda E se eles vão querer Uma... Um vídeo Se eles vão querer uma série Detonando o jogo de novo Só que com essa textura maravilhosa Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal E valeu Até o próximo vídeo